Estamos de volta nesta sexta-feira pra lá de gostosa. Sextou, né, Gabi? Sextamos. Vamos sextar, gente, porque vai ficar tudo bem, já tá tudo bem, vai melhorar somente. Bom, vamos contar uma história aqui? Lembra lá do mês de maio que essa pandemia trouxe pra gente um dos maiores barracos entre famosos que a gente já viu nos últimos tempos? Do lado temos... a pancadaria aí, gente, esse ringue é o judicial, tá? De um lado temos o Léo Dias, jornalista, e do outro temos a Anitta. Eles que já foram melhores amigos. Você lembra muito bem que no ano passado o Léo Dias esteve aqui no Revista pra falar do livro que ele lançou da Anitta. Só que, gente, agora eles viraram maiores inimigos. Tanto que o Léo, gente, ele não pode mais falar publicamente o nome de Anitta. Jura? Sim, Anitta conseguiu uma liminar na justiça que proíbe o Léo de citar o nome dela publicamente. Gente, que babado. Bom, e o Léo, gente, resolveu processar a Anitta porque vocês lembram bem que lá em maio, quando o Léo publicou que a mãe da Anitta tinha saído da casa da Anitta pra ir morar sozinha, porque não tava mais aguentando viver com a filha, a Anitta veio a público e desmentiu. Falou que era mentira, fake news do Léo Dias. O que que aconteceu? Poucos dias depois, a mãe da Anitta veio a público e falou Não, gente, é verdade, eu de fato saí da casa da minha filha, não tô morando mais com ela, não. E aí começou uma troca de farpas doida entre os dois, né? Até que a Anitta fez aí uma sequência de publicações no Instagram acusando o Léo Dias de extorsão, acusando ele de chantagem, e aí o Léo Dias teve alguns prejuízos segundo o processo que ele abriu contra a Anitta. Nesse processo que ele pede aí por danos morais, ele acusa a Anitta de calúnia e difamação. Por que calúnia e difamação, gente? Porque nessa treta que eles tiveram, a Anitta falou, né, que ela foi extorquida pelo Léo, ela falou isso publicamente nos vídeos, a gente mostrou uns trechos aqui no... não aqui no programa, mas lá no Fofoca aí a gente mostrou. E aí, ela fala que foi extorquida e chantageada, só que aí no processo, a advogada do Léo Dias, a Aline Marques, colocou os trechos das conversas que eles trocavam pelo WhatsApp. E a conversa parecia, segundo conta ali o processo, conversa entre dois grandes amigos. Que era, assim, uma conversa muito amena, tipo a que eu tenho com você pelo WhatsApp e rede de boa, assim, dois amigos conversando. E também tem fofocas. A Anitta, nessas conversas, mostrou-se e revelou-se uma fonte do Léo Dias. E isso tudo veio a público quando o Léo Dias vazou aqueles áudios todos. Botou os áudios todos pra gente ouvir, falando um montão. Ele tweetou um monte de coisa. Tinha Ivete no meio. Ivete Sangalo, Simone Simária, Marina Rui Barbosa, Preta Agil. Olha, foi... Tava no ventilador ali o negócio ligado no turbo. Foi a CPI dos famosos, naquele período, viu? A Anitta processou o Léo, né? Abriu essa... e conseguiu essa liminar pra ele nunca mais falar sobre ela. Só que nesse furacão, Anitta, o Léo Dias acabou perdendo o emprego dele no UOL. E ele responsabiliza a Anitta pela perda de seu emprego. Por conta dessas declarações, ele diz que a Anitta foi diretamente responsável pelo fato dele ter perdido o emprego no UOL. Fora isso, ele também atribui à Anitta o fato de até hoje ele ainda ser linchado nas redes sociais. Ele sofrer assédio... Ah, os fãs dela até hoje. Ele é atacado, xingado. As pessoas o perseguem, ironizam a sua saúde. E aí ele falou, ainda hoje eu sofro com os ataques motivados pela Anitta. Isso ele tudo diz no processo. Só que ele tá pedindo uma indenização, gente, uma indenização até que baixa, pra começo de conversa. Ele tá pedindo uma indenização de 142.500 reais. Esses 142.500 reais se referem a três meses de salário que ele deixou de ganhar do UOL. Então ele ganhava ali 47.500 reais por mês do UOL pra ter a coluna dele. E ele tinha mais dois meses de salário pra receber, não recebeu porque o contrato foi rescindido. E ele ainda ficou um período desempregado até ele ser contratado pelo Metrópolis. Então o cálculo que eles fizeram foram esses três meses de prejuízo que ele teve pra ter essa indenização aí que ele tá pedindo. Fora isso, ele também tá pedindo pra Anitta publicar, dar um espaço pra ele se manifestar nas redes sociais dela, pra ela assumir o erro. Enfim, tal, essa briga judicial. Nossa, acho que essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Acho que a parte da grana Anitta paga de boa. Mas, amiga, você vê que a gente tá num momento onde essa história das pessoas que estão se sentindo lesadas, elas estarem conseguindo na justiça o posicionamento, a retratação. Então, recentemente, a gente até teve um candidato aí que teve que usar o seu espaço virtual pra assumir que falou mentira em um debate, né? Então, assim, a justiça, ela trabalha. Ela trabalha. A Anitta pode não querer, mas se a justiça falar, você tem que dar o espaço pra retratação. Assim como o Léo Dias, em algum momento a justiça entender que, na verdade, é ele que tem que dar o espaço pra retratação, é isso que ele vai ter que fazer. Mas, nesse processo, é ele movendo contra a Anitta. Ou seja, é um processo novo, tá, gente? Embora a briga tenha sido lá em maio, o processo foi protocolado dia 2 de novembro, no feriado de finados. Então, a gente tá falando do quê? Da semana passada. Segunda-feira da semana passada. Então, é coisa quentinha, que acabou de sair do forno, que eu tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês. Essa briga de Léo Dias e de Anitta tá longe de acabar. Está longe de acabar. Eu achei que as coisas tivessem mais calmas entre eles, tipo assim, vai cada um pro seu canto, cada um cuidar da sua vida, mas, pelo jeito, não tá bem assim. E aí, eu vou te contar uma outra fofoquinha, né? Porque você sabe que o vazamento desses áudios causou uma grande ruptura no meio artístico. E aí, tem gente que não gosta da Anitta, hoje, que achava que a Anitta era uma grande amiga, mas passou a desconfiar e não gostar mais dela, a partir do momento que teve conhecimento desses áudios. Não quer mais saber dela. Essa é a verdade, porque se decepcionaram com a cantora, se decepcionaram com a amizade que falou que tinha. Pois bem, ainda hoje, há pessoas que ligam para o Léo, pessoas grandes ligam para o Léo, passando outras notícias de Anitta, e ele não publica mais. Ele não publica mais porque ele não pode. Mas ele tá guardando na gavetinha. Ele tá guardando na gavetinha. Assim que ele conseguir derrubar essa linha, né? Tá com um dossiê desse tamanho já. Gente, eu tô sabendo de uma, sem brincadeira nenhuma. É uma história que, óbvio, eu não posso passar, porque é uma notícia que chegou para o Léo Dias, mas também chegou para mim. É uma tão pesada, tão pesada, que envolve a outra grande rival do meio artístico, da Anitta, contra a Anitta. Tem a ver com o prêmio Multishow, que foi essa semana. Enfim, é um babado gigante que vai vir à tona somente quando o Léo publicar, porque eu não vou atravessá-lo, tá bom? Porque chegou para ele primeiro. Mas ele não podendo, os outros não têm salvo conduto para vazar essas coisas? Tem, mas a gente tem um respeito pelo colega. Tem um código de ética ali. Eu respeito esse código de ética, porque como ele tá diretamente envolvido e ele não vai poder se pronunciar publicamente, e ele tá com essa notícia também... Porque ele tem impedimento, né? É dele, é dele, é do Léo. Ixi, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Sou zero afobado em atravessar meus colegas. O Léo vai publicar essa notícia sim que possível. Mas, óbvio, né? A Anitta também tá processando o Léo. A Anitta também tem o direito dela de se manifestar em relação a tudo que foi falado, porque ela também se sentiu prejudicada nessa história, né? Porque, afinal de contas, foi vazado muitas coisas a respeito dela, né, amiga? Muita coisa. Mas, enfim, a gente ainda vai ver muitos desdobramentos. Tá bom. Lembra que recentemente eu falei aqui da Raquel Cheirazade, que ela tava negociando com a CNN? Deixa eu contar essa história direito pra vocês. Que ela tinha saído do SBT, fechado com Metrópolis. Exato. E depois já tinha saído do Metrópolis. Exato, CNN. A história, gente, é a seguinte. Raquel Cheirazade segue no portal Metrópolis. Ela não saiu de lá. E agora eu vou contar o ruído de informação que rolou. Ela tem gravado aí algumas entrevistas que vão ao ar na sua coluna, que vai estrear nesse fim de semana, ou hoje, eu não sei, é o certo. E logo de estreia, ela entrevista o governador, o ex-governador do Rio de Janeiro. Eu acho que ele ainda é o governador, mas ele tá afastado, né, o Witzel. Ele não tá podendo exercer porque tá no processo de impeachment aí que ele tá enfrentando, né? E aí, ela gravou essa entrevista. Existe uma outra entrevista gravada. E sabe quem seria o terceiro entrevistado? Luciano Hang, o dono lá da rede Havan, mais conhecido como Velho da Havan. Que é inimigo da Raquel Cheirazade. Foi ele o grande causador da delição dela do SBT. Porque ele é um dos grandes patrocinadores de lá. Pois bem, gente. Foi durante esse processo de tentar negociar essa entrevista da Raquel com o Velho da Havan, que a Raquel ficou pistola da vida. Ela ficou pistola. Porque assim... Lá no Metrópolis. Lá no Metrópolis. Chegaram com essa ideia, falaram, não, a gente tá indo atrás, tal, não sei o quê. Ela ficou pé da vida. Pé da vida. Ela ficou irritadíssima. E ameaçou, sim, sair do Metrópolis. Aí eu preciso pedir desculpa pra você aí de casa. Porque eu disse que ela havia saído, mas na verdade ela chegou apenas a ameaçar sua saída e não saiu de fato. Mas Gabi, você não falou também de CNN e tudo mais? Gente, CNN ainda é um namoro de Raquel Cheirazade com o canal. Ah, tem mais vontade dela em ir pra lá do que da CNN em contratá-la, por enquanto não teve contato? É mútuo. É mútuo. Ah, é dos dois lados. É mútuo, Rê. Porque assim, a Raquel, ela tá fazendo trânsito dela no mercado. Assim que ela saiu do SBT, naquele momento não existia uma oportunidade pra ela no vídeo ali na CNN. Logo depois, veio esse projeto do streaming que a CNN vai lançar agora no começo do ano. E a Raquel, sim, segue no radar da CNN. As conversas continuam, mas ela segue sim contratada pelo portal Metrópolis. Quando a informação chegou pra mim e eu comentei aqui com vocês, chegou dessa maneira que eu havia comentado aqui com vocês. Que ela já havia se demitido e eu não queria falar o motivo. Mas o motivo foi esse. Então a Raquel não vai entrevistar o velho da Havan. Ela segue contratada no Metrópolis. E se não estrear hoje, estrear nesse fim de semana a coluna dela com essa entrevista em vídeo com o Witzel. Que você brilhe muito, viu, Raquel? E desculpa também aos fãs dela que ficaram aí empolvorosas e tudo mais. Foi um ruído. A fonte me trouxe a informação de uma maneira mais acalorada. E aqui tá a explicação correta pra vocês. Ela apenas ameaçou deixar o Metrópolis e não sair, tá? Pois é. Tem perguntas pra você aqui, Gabi. Diga, meu amor. A Val tá querendo saber. Inclusive foi uma imagem que eu vi na internet hoje cedo. Do prior. Diretora, vamos pular tudo aqui? Vamos pular uma surra. Vamos pular tudo, diretora? Não fica bravo. Você tinha trazido essa? Vamos pular. Dá pra falar? Temos. Temos, temos. Temos tá tudo armado aqui. Tá. Ai, menino, quero ver. Eu já vi essa cena, mas vamos ver de novo. Eu já ia pedir isso. O Gal, lê pensamento, caramba. Brilha da pancadaria, Galdino. Foi pancadaria. Foi uma das brigas, gente. Vergonhoso. Mais vergonhoso que eu já vi. Ele tava manguaçado? Porque parecia que ele tava meio cambaleante. Ele tava com a garrafa de bebida na mão. Eu não sabia se é porque ele já tinha levado um supapo, mas ele tava cambaleando. Sim, amiga. Era por causa da manguaça, então. Ele tava bebaço. Ele tava lá em Ilha Bela. Estava Felipe Prior, Flávio Nakajima, que é um surfista que participou do De Férias com um ex. Tava lá. Ó, a garrafinha na mão. A gente já sabe até a cerveja que ele tava tomando. As carças caindo, gente. Tava quase mostrando o Priorzinho ali, de tão pra baixo que tava. E aí, a gente tem um vídeo. É que não dá pra... Gente, eu falo do Prior, eu lembro daquele guifzinho que eu tenho que se reclamar. É Prior. Eu não lembro. Toda vez... Eu olho pra cara dele, eu lembro disso. Gente, mas pra você andar no meio da rua, nessas condições, bem você não tá. Zoada. Não, bem você tá, porque você encheu a cara, então bem você tá... Ah, eu tô melhor. É perdendo o ponto de vista, tá bem ou não, né? Faz saudades, viu, minha filha? Faz tempo que eu não fico desse jeito, viu, Prior? Mas aí o Prior tava lá, e aí rolou essa treta. Vamos mostrar o vídeo? Depois a gente explica mais, vai. Põe aí, diretora, por favor. Vamos o Prior, quebra ele, p***. Vai, Prior, quebra ele, p***. Gente, sobrou pra todo mundo, até pra coitado do jardim do bar. Você viu as plantinhas tudo voando? Eu sou contra a violência, isso fique bem claro. Todos somos. Mas é que essa briga é a briga das pessoas mais ruins de mira desse universo. Ela só soco no ar, né? Não foi acertado. Soco no ar, chute no ar. Uma garrafada, nada. Não saiu, ó, não teve um olho roxo nessa parada. Tanto que o Prior ontem foi pras redes sociais. Tava todo mundo igual, na mesma vibe do Teor Alcoólico, pelo jeito. O Prior foi pras redes sociais, tava lá de cara limpa, não tinha um machucado no rosto ainda bem. Ele virou uma escambalhota, ele só. Exato. Não, o povo falou até que ele já pode participar de RuPaul's Drag Race. O que que é isso? É o reality show de drag queen. E aí tem um momento em que elas fazem as dublagens, se jogam no chão, abram o espacate. E foi tudo isso que o Felipe Prior fez. Ele se jogou no chão. Gente, olha as plantinhas tudo voando. Que dó do jardim, do bar. Ficou uma pena do jardim. Também. Sobrou pro quintal do cara ali. Você vê que o Prior atira a garrafa de vidro uma hora e acerta, quase acerta quem tá gravando esse vídeo. É. Não, quem tá gravando só fica falando uma frase dez vezes. Quebra ele! Quebra ele! Olha como as coisas são, né? Ontem quando eu recebi esse vídeo, antes dele começar a viralizar na internet, chegou pra alguns jornalistas. E a história que chegou para os jornalistas foi, passaram na rua e chamaram ele de estuprador. E por isso que ele foi pra cima das pessoas. E assim, só pra lembrar, o Felipe Prior ainda responde por aquele processo que a gente já comentou também no Fofoca aí, que ele foi acusado de ter violentado sexualmente três garotas durante jogos universitários. Ele ainda responde por isso, tá? Ah, não que ele de fato tenha cometido. E aí, quando chegou pra nós, o vídeo foi assim. Chamaram ele de estuprador, por isso que ele foi pra cima. Só que aí ontem, Felipe Prior, de tanto ser procurado por nós jornalistas, ele resolveu ir pras redes sociais. E ele falou, não gente, era uma briga, eu não fazia parte, eu acabei me envolvendo, fui lá pra tentar separar e acabei virando o protagonista desse vídeo. Mas a briga em si não tinha ele a princípio, segundo o conto Prior. Mas foi ele, né, que acabou vazando aí na história toda. E aí, ele não se machucou, tá tudo bem com ele. Porém, gente, a gente viu que o Prior... Deve tá rolando só uma ressaca moral hoje, se a gente conhece o que acontece no dia seguinte. Ainda mais quando dá um bafo desse, gente. Ressaca moral na série. E é de uma infelicidade, né, esse vídeo vazar. Na verdade, é de uma infelicidade você ficar bêbado e achar que você é forte, tem que partir pra briga. É uma coisa de homem... Vergonhoso. Já me bobo, né? Já me besta, né? O Frank tá dizendo que essa briga foi pra tentar entrar na versão 2021 dos Trapalhões. Ou se não, quem sabe uma vaga para a Fazenda 2021. RG Souza, só mais um comentário aqui, diretora, rapidinho sobre esse assunto. A Rosemary tá dizendo que, se não me engano, no caso do Prior no vídeo, tem até uma criança dando um tapa nele. É que horror! Tem mesmo! O mais legal é que assim, no vídeo, eu falo assim, vai Prior, vai pra cima dele, Prior! E na verdade, foram pra cima do Prior, né? O Prior não conseguiu fazer nada ali, só tomou um supapo. Você vai falar da Fazenda hoje? Vamos, tem muito que falar que teve eliminação, menina. Eita, lá em casa, tem coisa pra ver, por quê? Vamos falar da Fazenda agora? Vamos, a gente precisa falar da saída do Lucas Selfies, gente, que surpreendeu um total de zero pessoas, né? A gente já aguardava a saída dele, ficamos um pouco assustados ali com a possibilidade da Raíssa, porque algumas enquetes apontavam a saída da Raíssa. Mas não, a Raíssa ficou lá, teve um percentual de votos bem maior do que o do Lucas, e se manteve na casa, assim como a Jojo Toddynho. O Lucas saiu, gente, e o que vai mudar agora no reality show? A gente perdeu o estrategista, mas o Lucas, gente, é o tipo de pessoa que entrou de gaiato nesse reality show. É mesmo? Porque ele tava lá dentro pensando em levar entretenimento pras pessoas de casa, em causar. Ele não tava lá pra criar treta, pra criar confusão, ele tava lá pra causar de outra maneira, de colocar a galera em saia justa, mas não pra entrar nas roubadas em que muitos acabaram se metendo. Ele acabou saindo porque, embora tenha sido uma pessoa que fez um jogo muito interessante, ele não se preocupou tanto em cativar as pessoas de casa. Então ele teve uma torcida bem menor, né? A Raíssa e a Jojo fizeram melhor esse papel. Mas, ó, eu duvido que esse moço, agora que ele saiu do reality show, que ele fique desempregado, viu? Rapidinho vão querer contratar ele, porque o pensamento que ele teve ali surpreendeu até mesmo o Rodrigo Carelli, que é o diretor de A Fazenda, porque ele fez umas reviravoltas, ele teve umas dinâmicas. E, se fosse o Rodrigo Carelli, contratava ele agora pra minha equipe, viu? Contrata, Carelli, que ele vai te ajudar a dar uma atualizada no reality show que tá precisando, viu? Só mandar um beijo aqui pra Jaque Artes, que ela fez um comentário dizendo a respeito de eu assistir ou não reality show. Realmente eu não consigo assistir. E não é só a Fazenda que eu não assisto, viu, gente? Não assisto BBB, não assisto nenhum outro, porque não dá tempo, eles passam muito tarde. E se eu não durmo, eu não consigo estar aqui depois, no dia seguinte, pra estar inteira com vocês, né? Exato. O Gabi consegue essa façanha. Eu sou louco, gente. É mais notívago, eu já não sou, então... Mas ela é mãe de três ainda por cima, gente. Então é complicado, então não dá. Infelizmente não dá. Mas eu adoro ouvir tudo que o Gabi tem pra contar. Eu entro na história junto, me envolvo, acabo até torcendo mesmo sem assistir, porque a narrativa do Gabi é maravilhosa, como sempre, independente do reality. Querido, cestou, né? Vamos curtir essa sexta agora. Um beijo pra Jaque, um beijo pra todo mundo que assistiu aqui ao programa. Segundo a gente tá de volta às 10h30. Com certeza, às 10h30 prontinhos aqui pra você, tá bom?